Bastidão de trás pra frente e voltou o Heber, Goiás 1x0, que é isso, a base do Goiás tá forte em 17, 20. Voando, calando a boca dos críticos. É isso, e o que você achou dessa partida de hoje? Boa, movimentada. E você acha que o Sol influenciou? Não, influenciou não, o técnico aqui, vocês tão mortos pros moleque do Atlético, lógico. Os moleque vem de Curitiba jogar 3 horas da tarde e quer que os moleque estejam ligados. E o Caetano desandou, né, fazer gol, né? Fazendo gol igual o louco. Sim, o Thalisson jogando bem. Thalisson destruiu, pra mim o melhor no campo. É? Então já vamos eleger? Vamos, vamos. Ele não quis tocar a bola ali no final, mas beleza. Nossa, verdade, pelo amor de Deus, verdade. Cadê o Bosca? Vem cá, volta a Bosca. Quem que é mais alto do jogo com o Bosca? Obviamente Thalisson, né? Thalisson destruiu. É? Mas a menção pro Caetano que fez gol. Pro Caetano, sim. E eu ia mencionar também o Juan, que foi bem. Ah, o Juan também, sabe? Verdade, verdade. Mas esperava mais do time do Cap. Também. Mas também quer que ele se foda. Exato. Eu acho que o Cap teve mais posse de bola, né? Mas o Goiás foi melhor, né? Aproveitou a chance. Aproveitou. A estratégia do Goiás, né? Entrega a bola, os moleques cansam. No contra-ataque tenta já fazer um e depois tenta matar ou administrar. Então é que o Goiás siga jogando aqui, né? Sim, mas tá ganhando fora também, né? Tá ganhando fora. Falando assim, jogar aqui no CT com o Sol a favor. Ah, mas lá no Olímpico também é o Sol a favor. Acho que lá é até mais, porque lá não tem árvore, não tem nada. Tem uma pista de corrida que esquenta pra cacete. É verdade, é verdade. Então, mas é isso. Chama os batidores aí pra gente. Basque? Vem batidores. Chama o Basque. Que cara bom. Faz igual a Weber, chama. Venha, venha, venha. O Goiás pressionando, olha só a batida de fora. Me vem, João Vitor. Olhou pra área, tentou cruzamento. Pim demais. O Atlético tentou, João Vitor. Voltou, olha a batida de fora. Olhou pra área, tentou cruzamento no segundo pau. De cabeça pro meio, Maeda. Marioca. Pedalou, gingou. Levou. Passou, olha o gol, olha o gol, olha o gol na trave. Voltou. Esquerda ou direita, quando seus pontas atacam, sempre cria uma boa oportunidade, um perigo de gol para a equipe, contra o Atlético Paranaense, então tem que usufruir mais disso. E lá vem o Verdão, vem ali o Thalisson. Tá passando o Caetano. Recebeu. Olha o gol do Verdão. Bateu pro gol. É do Verdão. Caetano, Caetano, Caetano. Ih, rapaz, recuperou. Juliano cruzou de cabeça. É o também pra entrada do Guilherme, que é um outro jogador de marcação e que tá partindo pro ataque. Vem Guilherme, olha só o Guilherme, passou de dois. Ainda o Guilherme vai fazer um golaço. Opa! Vem ali o Juliano, puxou pra direita, fez o drible, bateu o Juan. A bola vai chegando ali na velocidade. Vem o Natan, Natan pro Raikkonen, cara, 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 bateu pra fora. Torcedores, né? Ih, o passe foi mal feito. Olha o segundo do Verdão, bateu pra fora. Fim de jogo aqui no CTE, Edwin Pinheiro, Goiás 1, Atlético Paraná S0. Queria saber um pouco desse jogo difícil, num sol desse também é absurdo, né? Pô, jogo muito pegado, muito corrido, a equipe deles muito qualificada. Conseguiram ter mais posse de bola no primeiro T, mas conseguimos fazer o gol e matar o jogo. Segurar, é isso. Faz nove pontos. É isso, ô Gregório, é o seguinte. Vou fazer uma pergunta meio absurda agora, mas você vai entender. Aqui no Goiás a gente tem um Raikkonen. Raikkonen me lembra a Fórmula 1. E o Raikkonen era um cara frio, só que hoje eu senti que você foi o cara frio. Principalmente no lance que tu saiu da marcação aqui de 2 na defesa. E eu queria saber, como é pro Gregório ser um cara frio num sol desse? Nem o sol derrete essa frieza toda? É, tranquilidade, pô. Trabalha pra isso. Trabalha a semana inteira pra isso. No jogo tem que ser igual, é isso. Jogador grande aparece jogo grande. E aí, se como é que tá os próximos jogos aí? Porque agora é liderança, né? Dá uma confiança a mais. Agora, liderança, confiança, mas aqui trabalhando o pézinho no chão, que o nosso objetivo tá lá em cima ainda. É, então, Gregório, pede um like e inscrição no canal Pimenta. Dá um like aí, escreve no canal. É isso. Abraço. Tamo junto. É nóis. Irmãozinho, 1x0 na tarde paranaense. Eu queria parabenizar você pela partida. Mas, claro, também queria saber dessa partida. Como que foi pra você e principalmente jogar num sol desse, né? Você acha que isso foi um fator fundamental pra o Goiás vencer? Não, eu acho que a gente tá muito bem preparado, tanto tecnicamente e tanto mentalmente. E o Goiás vem fazendo uma grande campanha, né? O que diferencia o time do Goiás é a família, que é o unido, uma união. E esse aí é meu antigo clube, né? Teve que fazer um trabalho mentalmente pra administrar tudo dentro de campo aqui. Mas deu tudo certo, graças a Deus. É bom jogar contra esse clube? Dá uma forcinha mais? Eu não gosto, não. É? Não gosto, não. E, mano, queria saber porque, como eu cobro profissional, você vez ou outra tá ali pintando. Queria saber como que tem sido o trabalho e como que é o dia a dia quando você vai treinar lá com Tadeu, Thiago, Murilo, Ezequiel, Catula. Ah, muito aprendizado, né? Os caras são fera e só vou aprendendo cada vez mais. Muita experiência, o Edmar lá também, os caras tem um trabalho fera demais e a minha parte é só dedicar, fazer o máximo e já era. Então é isso, Juan. Pede o like e a inscrição no canal do Pimenta. Deixa o like aí e se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Caetano, tá ficando... Tá? Pô, aí você já tá pedindo piso, Caetano. Tá ficando mal acostumado já, né? É um mal costume bom? É bom, bom, né? Ele dá assistência. Se ele dá assistência pra mim, é um costume bom, né? E aí, como é que foi o jogo? Porque, apesar do resultado, o Goiás ali soube suportar a pressão no primeiro tempo. E queria saber também, esse sol acaba dando uma favorecida pra gente contra um time do Sul? Sim, a gente já tinha pensado isso, né? Que esse sol, pô, muito quente. Aí no primeiro tempo a gente soube suportar a pressão, né? Aí foi lá, fiz meu gol e a gente desceu, né? A gente desceu, soube sofrer e é isso. A gente se marcou até o final e graças a Deus saímos com a vitória. E você acha que essa liderança acaba dando uma confiança a mais aí também pros próximos jogos? Pro Goiás chegar a favorito aí na competição? Sim, sim, essa liderança é muito boa, né? É dar um ânimo mais pra gente, né? Porque o nosso treino tá sendo recompensado. Todo dia a gente dava o máximo no sol, na chuva. Isso é muito bom, né? Mas agora é manter o pé no chão e ganhar mais e mais. É isso então, Caetano. Fez gol, pede like e é inscrição no canal do Pimenta. Dá o like e se inscreve no canal do Pimenta. É isso. E aí